Pra quem acompanha o canal Silveira CX, observou que eu solicitei o cartão de crédito do Palmeiras Pay e mostrei todo o passo a passo, tá? Se você não viu, vou deixar esse vídeo na tela final pra você conferir que o Palmeiras Pay está com altíssima taxa de aprovação, tá? E para aprovar, fiz todo o passo a passo no vídeo e fui aprovado. E nesse vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês qual foi o limite liberado, tá galera? Porque no dia que eu estava solicitando o cartão Palmeiras Pay, infelizmente não chegou ali rapidamente a mensagem com o código pra eu estar entrando no aplicativo e conferindo o limite, tá? Então ficou disponível após 48 horas e agora vou mostrar pra vocês o cadastro no aplicativo e também vou compartilhar qual foi o valor do limite liberado, tá? Na minha opinião, galera, acho que não vai ser um limite tão alto por conta da aprovação no cartão Carme Steffens, né? Que foi o limite aí em torno de 6.300 reais e por isso eu acho que o Palmeiras Pay não vai estar me liberando um limite tão legal, tá? Mas enfim, galera, sem enrolação, vem comigo aqui conferir qual foi esse limite liberado no Palmeiras Pay. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como falei no início, vou mostrar pra vocês qual foi o limite liberado no cartão de crédito do Palmeiras Pay. Mas antes, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com boa taxa de aprovação. Inclusive, vou deixar aqui alguns códigos de indicação do Banco Neon pra você, ok? E aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp que tá muito top, tá? Lá tem várias pessoas participando, interagindo, tirando dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá galera? Então, apoia esse vídeo, corra lá e aproveite. E agora tá aí na tela pra você todas as informações a respeito do limite do Palmeiras Pay, tá? Bom galera, tô aqui logado na tela inicial do aplicativo Palmeiras Pay. Vou vir aqui em entrar, tá? Em seguida eu vou estar informando o meu CPF. Agora na sequência eu vou vir em avançar. Nessa próxima tela eu vou informar a senha do aplicativo. E na sequência eu vou vir em confirmar. Aqui será enviada minhas informações pra dar entrada ao primeiro acesso no aplicativo. Enquanto isso, já deixa aí seu like e comenta aqui abaixo qual foi o limite liberado no seu cartão Palmeiras Pay. Você ainda não possui um token ativo nesse aparelho. Aí eu vou clicar aqui na opção ativar agora. E aqui pessoal, na sequência eu vou estar tirando aqui a foto, tá? Do meu rosto pra poder dar continuidade ao acesso, ok? Em seguida a foto será validada. E em seguida, pessoal, será enviado um código para o número do celular cadastrado. E você vai estar informando esse código de 6 dígitos. E na sequência eu vim na opção avançar, ok? E aqui ele já me informa. Token ativado com sucesso. Agora pode realizar transações nesse dispositivo com segurança. Vou vir aqui em ok. E aqui galera, como vocês podem ver, ele já informa que o valor disponível nesse cartão foi de apenas 300 reais, tá? Um valor que eu já esperava, né? Por conta aí da outra aprovação no cartão da Carmen Steffens. Vou clicar aqui na opção cartão. Vou vir na opção ajustar limite. E aqui vocês já observam que o limite total é de apenas 300 reais, tá? Um limite baixo, porém, para começo está ótimo, tá? Então tá aí, pessoal. Esse foi o limite liberado no meu cartão de crédito do Palmeiras Pay. Um limite baixo, como eu falei anteriormente, por conta do cartão Carmen Steffens que me liberou um limite bem mais elevado, ok? E se você tem interesse em estar solicitando um cartão de crédito com fácil aprovação, que te aprove em até 48 horas. Aí o Palmeiras Pay, com a taxa de aprovação muito boa. E essa pode ser sua chance aí de estar conseguindo um cartão de crédito bandeirado, ok? Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like e qualquer dúvida comentem também. Assim que possível, eu estarei respondendo cada um de vocês. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.